Mas o que o Luizão falou não é mentira não, a carreira do Luizão lá fora é maior que a da Gabigol, óbvio, Lacorunha campeão, Luizão jogou a Copa do Mundo, fez jogar a Copa do Mundo, Gabriel jogou a Copa. Não, não jogou, mas ele vai bater esse recorde do Luizão com certeza de morte, o Luizão com 30 e muito.